Fala galera, e no Internacional vamos atualizar a busca por reforços, pois temos novidades importantes neste sábado. Colorado avançou, e muito, para buscar aí a contratação de David do Fortaleza. Pequenos detalhes separam o jogador do estádio Berahil. Neste conteúdo também, atualizações sobre Ezequiel Barco, Brian Rodrigues, Ah, e o primeiro time de Alexander Medina foi testado nesta tarde no CT Parque Gigante. Tudo, tudo, os detalhes, você vai saber a partir de agora, aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir, e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Já vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, para você chegar lá, clicar, apostar, se divertir, ganhar muito dinheiro neste domingo 16 de janeiro de 2022. Muitos jogos importantes pelos campeonatos europeus. Temos também a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Então, opções não faltam para você faturar uma graninha esperta e começar a semana com muito dinheiro no bolso, tá certo? Bom, vamos começar este conteúdo falando sobre Ezequiel Barco. E como você viu aí na Thumb, que chama este vídeo, é exatamente isso. Barco pediu um tempo para pensar. Eu fui buscar maiores informações sobre esta negociação. O que eu recebi foi o seguinte. Ezequiel Barco gostou da oferta do Internacional. Qual é esta oferta? Empréstimo com opção de compra ao final do vínculo. Só que, antes de dar um sinal verde para o Colorado, o Barco quer ouvir propostas da Europa. Só que, até esse momento, nenhuma chegou até o jogador. Mas ele ainda vai dar um tempo a mais. Vai esperar um pouco para ver se alguma situação que lhe seja favorável acabe andando no velho mundo. E se não agradar nenhuma proposta que venha a chegar, aí ele vai dar o sinal verde para fechar com o Internacional. Para quem não se lembra do Ezequiel Barco, ele foi um grande destaque no Independiente, campeão da Copa Sul-Americana de 2017. As suas grandes atuações acabaram despertando o interesse do Atlanta United dos Estados Unidos. Tanto é que ele foi contratado por um altíssimo valor. E isso acabou fazendo com que o clube norte-americano fizesse esse investimento. Teve um começo bom neste clube, só que depois caiu de rendimento. E agora o Atlanta vê com bons olhos a possibilidade de negociar este jogador. E o Internacional surge, sim, como um possível destino. Mas ainda é muito cedo para dizer que ele vai jogar no Internacional. O Inter quer muito, mas ele primeiro vai ouvir as propostas do futebol europeu. Mas pelo menos neste sábado, segundo que apurei, nenhuma proposta ainda chegou às mãos do jogador. David, atacante do Fortaleza, está muito próximo do estádio Beira-Rio. A negociação aí caminha muito bem. Ela avançou demais nos últimos dias e nas últimas horas. Tanto é que eu consegui confirmar a informação do grande Jeremias Werneck, contrato de quatro temporadas e eu tive acesso aos números desta negociação. Você se lembra que o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, ele chegou a falar que o jogador valia 13 milhões e meio de reais, pelo menos a parte que pertencia ao clube cearense? Pois bem, será por um valor inferior a esse. O Internacional, pelo que apurei aqui de informações, e anotei bem direitinho aqui, ele fez uma proposta de 10,8 milhões de reais pelo David. Sendo que desses 10,8 milhões de reais, 5,4 à vista, em cash, na bucha para o Fortaleza, que aceitou esta proposta. Então, esta negociação está indo aí para os trâmites finais e o jogador, inclusive, já está preparando aí a sua mudança para Porto Alegre. Muito difícil que uma reviravolta aconteça. O Fortaleza gostou dos termos apresentados e está, sim, negociando o David com o Colorado. E o Fortaleza ainda vai ter aí uma manutenção de 10% de uma futura transferência do jogador quando estiver aqui no Internacional, que tem uma convicção no David. Ele acredita que, com o Alexander Medina, esse jogador vai render muito, pois é um jogador que se enquadra perfeitamente nas características que o técnico pede. Falando nisso, nesta tarde, no CT Parque Gigante, um treinamento tático pela primeira vez na temporada, Medina esboçou o time, com uma grande novidade, Bosquilha entre os titulares. Olha só, hein, o Bosquilha recuperando espaço e é um jogador que, pelo menos com o Eduardo Cudê, teve uma grande fase, a melhor até aqui no Internacional. Vamos ver aí, com uma pré-temporada, ele readquirindo aí o seu futebol, pode ser uma alternativa importante para a sequência da temporada de 2022. Ele que teve aí alguns atritos, especialmente com o técnico Diego Aguirre. Um time que trabalhou a maior parte do tempo teve Daniel Heitor, Bruno Mendes, Cuesta, e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson, Maurício Bosquilha Tyson, na frente, Yuri Alberto, Rodrigo Lindoso trabalhou entre os reservas e os recém-contratados. Lisiero e Wesley Moraes fizeram aí um trabalho em separado, tá certo? Portanto, informações aí atualizadas do Internacional neste sábado à noite, lembrando que este conteúdo foi um patrocínio de BetSport RS, a melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, grande abraço a todos.